E a polícia de Arassatuba localizou hoje o corpo de um homem de 50 anos. O corpo estava na garagem de uma casa na rua São Fidelis, no bairro Novo Paraíso. Os policiais chegaram ao corpo depois que um advogado procurou a delegacia de homicídios para dizer que um cliente dele tinha cometido um crime e queria se entregar. Foi o advogado quem indicou o endereço para os policiais. Rosildo Rubens Chianésia estava enrolado em cobertores e com várias perfurações. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para identificação e também descobrir o que motivou a morte e há quanto tempo ele havia sido assassinado. O autor do crime ainda está em liberdade e ele alegou legítima defesa.